Onde é que está o Martim? Largas o dinheiro e levas a bebê. Vai buscá-la. A história do regresso às origens chega ao fim. Só queria matar-me! Falhou! Agora vou atrás de si! É o último episódio de uma novela apaixonante. Agora, que atriz, eu lembrei-me de uma coisa. O que é que foi? As decisões finais. Eu não te vou perder. O que é que tu estás a dizer? As grandes surpresas. Eu tenho uma novidade para te dar. O final que toda a gente aguarda. Se eu cair, tu vens comigo! Domingo à Noite. Terra Brava. Último episódio.